E aí, Bruno? Beleza? Beleza! Senta aí, vamos conversar, senta aí. Ai, eu tô nervoso. Hoje tem prova de matemática, você esqueceu? Ah, eu lembro, mas... Eu não preciso estudar, eu sei de tudo. Ah, mas eu tô nervoso, Raul, porque eu não estudei direito, eu não prestei atenção na aula, eu tô muito nervoso. Ah, bateu o sinal, tá na hora. Ih, eu acho que eu vou ficar estudando mais um pouquinho. Não, 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 que isso, vambora, que eu não quero chegar atrasado pra fazer a prova, não. Fica tranquila, a matéria do professor de matemática é muito fácil. Vamos, vamos, vamos que a gente tá atrasado. É, vamos, vamos. Isso são horas? Desculpa, professor, é que o nosso anjo já atrasou. É verdade, professor. Vou tirar um ponto de vocês. Nossa, professor, senta aí, faz essa prova logo que eu tô doido pra ir embora. Ai, eu tô nervoso, Raul. Ai, eu quebrei meu lápis. Olha só, eu preciso dar uma saidinha rapidinho, vou na diretoria resolver umas coisas e já volto. Ai, Raul, eu tô nervoso, eu não tô sabendo nada dessa prova. Ai, que menino chato. Ainda bem que eu trouxe mais um lápis. Ai, quebrei mais um lápis. Ai, o Raul quebrou meu lápis. Por favor, você não tem um lápis aí pra me emprestar? Eu não vou emprestar pra você, porque você já estragou mais de dois. Pois você é mais bruto que um boi. Como que eu vou entregar a minha prova da escola? Eu vou ajudar você, você só amola. Não fica tão brabo assim, você me deixa doidinho. Toma, pega a lapiseira e acaba a sua prova. Tô tentando acabar, não sai nenhuma coisa. Ai, ai, professor chegou e agora. Ai, ai, ai. Doido, eu vou dar um peito porque eu estou nervoso. Acho que tem gambá na mochila desse garoto. Ai, ai. Encerrei a prova e agora sai. Sai. Ai, professor, mas eu não terminei a prova ainda. É verdade? Já encerrei a prova, pode ir embora e pode fazer lá na sua casa. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, que cheiro ruim que tá aqui, que peito fedido. Eu vou desligar tudo aqui e vou embora. Raul, Raul, o meu peito me salvou. Ai, ele tava fedidão. Tava mesmo. E agora eu vou poder fazer a prova na minha casa. Vamos embora. Bora, bora, bora.